Acuda, acuda, acuda. Elon Musk incendiou. Acuda, acuda, acuda. Então você precisa participar dessa live, preciso da sua ajuda, né? Compartilhando, chamando o povo nosso, porque agora, no dia 7 de outubro, o Elon Musk resolveu incendiar. E agora nós estamos no efeito acuda, acuda, acuda. Então, se não bastasse o cometa, se não bastasse o problema que nós já estamos enfrentando com o conceito do eclipse, se não bastasse o problema da tempestade solar, se não bastasse os três foguetes que estão sendo lançados pelo pessoal da NASA, se não bastasse a bendita do 5G, se não bastasse, né? Agora também, né? Toda a rede de satélite do Starlink, ele agora resolveu nos ajudar incendiando o acuda, 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 né? Então, agora, a coisa vai ferver, né? A chapa ficou quente. É, Reginaldo, ficou quente. Então, xalão, xalão. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz de Deus, né? Hoje é 7 de outubro, o dia que antecede o 8 de outubro, ok? Não! É 7 de abril e é 8 de abril. Gente, eu estou com uma sensação do que foi aquele bendito 7 de outubro o ano passado, né? Já por duas vezes, duas, não, acho que foram três vezes hoje, eu fui e... mudei as datas, né? Eu creio que isso é sério. Isso é sério, não é comum, né? Eu mudar a data, né? Acuda, 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 irá ser. É uma música. Quem conhece a música? Quem conhece a música, né? Quem conhece a música do Acuda, 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 a... Quem lembra? Quem lembra aí? O pessoal com mais de 50 aí cantou bastante essa musiquinha, né? Coloque aí o que é para o pessoal poder entender, né? Já que eu aqui tenho que tomar um cuidado absurdo. Estou pegado, tá? Estou pegado, porque o Encontro de Paraty foi maravilhoso, né? Mas eu trabalhei lá com a galera bastante, né? Bastante. Obrigado aí, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, né? Obrigado. Tem uma galera aí que conhece, né? Então, isso, né? Sibéria, muito bom, muito bom. Tem uma galera que conhece, isso. Se alguém souber a música toda e puder digitar, é muito bom o pessoal poder ver, né? Porque quem lembra lá atrás, eu já falei de file, 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 de um campo de visão que me foi aberto, né? Em 2018, no primeiro e no segundo turno, né? Se alguém souber a música, coloca a musiquinha aí, tá? Puder digitar a letra toda, vai ajudar bastante gente aí. Bastante gente. vai entender bastante o que está acontecendo, porque, se nós lembrarmos o 2014, né? Nós tínhamos um país antes de 2014 e outro depois de 2014. Quem lembra disso? Quem lembra? Como é que nós estávamos, né? Até 2014, ok? E como ficou a nossa vida depois de 2014. Agora, nós temos uma nova data, que é o 7 de abril. Então, o 7 de abril marca uma nova data agora dentro do nosso calendário. O mês de abril está sendo um mês, assim, incrível, né? Tivemos os terremotos, ok? Nós temos aí os acontecimentos de amanhã, de terça-feira, segunda e terça-feira, e o Elon resolveu nos ajudar, resolveu nos ajudar por conta de tudo que já está acontecendo, né? Na terra Tupiniquim, e agora, né? O castelo... É o castelo mesmo? Olha! 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 A Cristiane colocou uma música que eu não conhecia, Cristiane. Muito interessante, hein? Muito interessante, né? Ela tirou, né? Eu não conhecia essa letra, não, hein? Essa letra eu não conhecia. Não conhecia, né? Mas se alguém puder colocar aí, é bem-vindo, né? Não sei se o Reginaldo conhece a música, se é a Dani. Quem puder colaborar, quem puder... Tem que colocar a letra toda, gente. Bota a letra toda aí que aí o pessoal vai entender bem. Vocês vão ajudar bastante pessoas aí. Isso, Vera! Muito bom, Vera! Ó, a Vera mandou bem. A Vera Maria mandou bem. É desse jeito aí, né? E o nosso amigo Elon, ele está atiçando o cavalo branco. O processo do cavalo branco. Isso, Rogério! É isso aí! É desse jeito, né? Isso! É isso, gente! Muito bom! Muito bom! Cara, é incrível! Incrível! Isso! Isso! Muito bom, Giovanni! Muito bom! Muito bom! Estão quase com a letra exata aí. Aqui, olha só. A Cristiane já está trazendo uma outra versão muito interessante. Muito interessante. Aqui, muito show. Muito show. Muito show. Quem tiver mais versões aí pode escrever. Pode escrever. Pode escrever. Porque agora nós estamos com essa data, né? Para poder colocar as coisas, né? Numa situação mais delicada a partir de amanhã. Porque vocês imaginem o que vai ser Brasília amanhã, né? Brasília vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno, né? Planalto Central vai ficar pequeno. Vai ficar bem pequeno aí. Por conta de tudo isso aí que é esse desdobramento, né? Inclusive, né? O seu Musk ele foi contundente dentro da sua fala. Contundente dentro da sua fala, né? E, pelo certo, né? Acredito que devam pedir o encarceramento dele, né? Eu creio que vão pedir o encarceramento dele. vocês acham que ele vai ser encarcerado, ok? Porque o que ele fez é muito, muito grave. Muito grave. Muito grave, né? Lá temos um cometa, Priscila, passando amanhã que carinhosamente a NASA chamou ele de diabo e eles estão mandando e eles estão mandando três mísseis para encontrar o diabo. Desse jeito. Três mísseis não, perdão. Três foguetes. Três mísseis. Três foguetes, né? Pelo menos estão dizendo que são três foguetes, né? Que vão encontrar e estão ligando também o CERN. O CERN está sendo ligado amanhã também lá em... na Suíça, em Genebra, né? O CERN vai ser ligado amanhã. E aí, só uma coincidência, né? Na parte sul, nós não teríamos tantos problemas quanto na parte norte, né? Lá do planeta. E o amigo Elon resolveu nos ajudar. Nos ajudar, ok? E nos colocou no circuito do dia 8. Nós entramos no circuito agora do dia 8, né? Ele mexeu com a frequência nacional. com a frequência. Ele mexeu com a frequência, né? E está um frenesique só em todas as mídias. Eu fiz uma postagem há pouco que eu acabei de chegar lá de Paraty, né? Cheguei de Paraty e aí fui surpreendido no caminho, né? Com a fala do seu Musk. Fui surpreendido. É isso aí, Carla. Desse jeito. E aí o seu Musk foi lá e respondeu. Meu Deus, ele respondeu. Está certo, né? Ele respondeu. Então, você imagina esse processo do responder. Ele respondeu. E quando ele respondeu, outras pessoas resolveram responder. Ok? E alguém respondeu a quem respondeu e respondeu aquele que respondeu. Então, nós já estamos na tréplica. O pessoal que entende réplica e tréplica, né? Já estamos na tréplica. Ok? Então, alguém está respondendo, né? O outro está respondendo a isso, né? É a tréplica, isso? E o outro está respondendo. Ok? E agora, Nárnia, isso, William. Rapaz, vocês são feras. Eu vou ter que fazer um filme com vocês, sabia? Nós vamos reescrever as crônicas de Nárnia. Vamos reescrever e agora com aquele que lidera a rebelião aos portões dos céus. Até o portão dos céus. Ok? É desse jeito. Então, nós temos um rebelado e esse rebelado resolveu tacar fogo. Ele resolveu incendiar Nárnia. Meteu fogo em Nárnia agora e nós temos um verdadeiro alvoroço. um verdadeiro alvoroço em cima disso. Jesus é bom? Todo dia. Todo dia Jesus é bom. Todo dia Jesus é bom. Ok? Luzia, Luzia, mulher de Deus. Só a misericórdia. Cadê a nossa música? Olha só. Estão botando aí. Batatinha quando nasce. Espalha pelo chão. Arama pelo chão. quando pega fogo o dono sai correndo. Rapaz. Olha só. O Musk é o Bill Bear. Rapaz. Gente, o negócio é sério, hein? O negócio é sério. Tá certo, né? Então, gente, olha só, né? Boa noite. Pode. A Laid, ele já tacou fogo, né? O Musk já tacou fogo, né? O Musk já incendiou. Nós íamos ter, né? Um dia oito, um dia nove, né? Mais tranquilo, mais tranquilo. E parece que essa tranquilidade saiu do solo pátrio, né? E nós vamos já entrar numa frequência bem diferente, né? Fernando, é desse jeito. A coisa agora... Isso, Carla, é desse jeito, né? Ali, a Carla já colocou a contagem regressiva, né? Já meteu a contagem regressiva em cima disso, né? Você vê, João, você tá acreditando num monte de coisa, João, né? É bom ver que você é um cara crente. Você é um cara crente aí. Olha o que o João botou aí, gente. Olha o que o João botou aí, né? Então, vejam que agora nós temos diretamente uma intervenção. Uma intervenção e agitou. Isso, Dani, é desse jeito, né? A parada tá fervendo. Olha só o que o olhar teológico tá escrevendo aí, gente. Preste atenção. Ok? Tá, Severina, você pode agendar uma consulta, Severina. Através do zap, se a Dani puder colocar aí, né, nosso, você pode agendar uma consulta conosco. Vai ser um prazer lhe atender. Tá bom? Mas vamos lá, então. Então, nós estamos diante agora de uma ação que não fazia parte dos corpos, pelo menos o meu, né? Eu não esperava, né, que o senhor Musk viesse incendiar a floresta. A gente não esperava mesmo depois, né, que o seu Crohn teve por aqui. Eu creio que ele ficou irritado com o seu Crohn ter vindo por aqui, né? E aí, o resultado dessa irritação com o seu Crohn, que começou lá pela nossa Amazônia, né, e chegou até a minha cidade aqui no Rio de Janeiro, o resultado é que o seu Musk resolveu, né, além de se rebelar contra Deus, ele resolveu tacar fogo, 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 né? E agora nós estamos no efeito do acuda, 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 né, incendiou, incendiou, né, obrigado aí Dani, tá aí gente, o contato, quem quer agendar, né, a consulta ou a mentoria com a gente, né, ou entrar na lista de transmissão, a Dani colocou aí, e quem quiser contribuir com o canal, também, esse é o nosso Pix, e também temos o Clube do Assinante, pra você ser um mantenedor, esperamos, né, que haja canal, né, a partir do dia 10 de abril, né, essa é a nossa expectativa em Deus, eu vim inclusive, pedindo a Deus muita misericórdia, né, por nós, quando eu saí de Paraty, né, vindo pra casa, nós estamos todos reunidos em casa, viemos a família toda, né, pra passarmos juntos, né, o 8 e o 9, vamos estar aqui juntos, todo mundo, né, então, tá a Morisa, tá o Genro, tá as netinhas, tá a Lexi Júnior, a Tenente, tá o Tyron, a Lizinha, né, então, nós estamos todos aqui pra poder, né, atravessar esse momento de expectativa em Deus, né, a nossa esperança está em Deus, né, porém, né, o nosso amigo Musk resolveu ser o cavalo branco, né, ele é o cavalo branco agora, ok, em terra de estupiniquins, né, porque ele agora, ele lança uma ação que vai de norte a sul e de leste a oeste, né, e a pergunta, né, Reginaldo, que não quer calar, é qual a intenção do seu Musk e o quanto, né, os donos do mundo têm interesse em tudo isso que foi ventilado, ok, então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, a respeito de qual é o interesse, né, do seu Musk em tacar fogo em Nárnia, porque que Nárnia tem que queimar, vamos ver, o Eduardo botou aqui, olha, olha, ó, forte isso, Eduardo, porque em 2014 aconteceu desse jeito, né, ah, que legal, dia 9, aniversário do teu filho, Dani, que Deus o abençoe, que Deus o abençoe, um abraço aí no coração dele por mim, tá bom, que Deus o abençoe, né, vamos lá, gente, eu quero saber a opinião de vocês aí, né, eu quero saber, né, ok, doutor, muitos casos, é, João, fato, fato, né, nós temos que ficar de olho na praga do Japão, tá, temos que ficar muito de olho, né, na síndrome aí, agora, tóxica, né, lá do bendito do Japão, nós estamos ligados, isso, Luiz, há uma grande possibilidade disso, até porque, eles estão dizendo que vão proteger os satélites, né, então, provavelmente, a partir de zero hora de hoje, né, de amanhã, no caso, segunda-feira, nós já devemos ter algumas situações aí, acontecendo em alguns lugares do planeta, né, nós temos 47 países, que vão participar ativamente, né, que ela aí de colocou, né, olha só, o Musk, né, o Musk, a empresa X, vamos lá, gente, vamos colocar aí o que que vocês estão pensando a respeito disso, né, o Zewa, é, você vê que o americano, ele se preparou para uma guerra, não é isso, né, e o Musk, ele resolveu tacar fogo em Nárnia, por que que, vamos lá, Reginaldo, por que que o bendito do Musk, Dani, tacou fogo em Nárnia, por que que Nárnia, precisa queimar agora, a partir do dia 8, vamos lá, vamos lá, gente, me ajudem aí, a decifrar esse mistério, né, isso, a Kelly já falou, né, alguém, né, se apresentou, para querer ser dono, né, para ser dono, né, né, tentou levar mais do que aquilo que veio para pegar, e aí andou botando a mão onde não devia colocar, né, vocês devem ter visto isso, obrigado aí, Ana, seja bem-vindo, todo o pessoal que já entrou no clube, não se esqueça de passar o zap para receber de presente um PDF da cura da alma, qual o teu problema, tá bom, não esqueçam, né, nós já estamos com um grupo muito legal aí, vamos lá, gente, isso, Ines, é isso aí, tá, essa é a disputa, muito bom, isso, muito bom, olhos de águia, isso aí, olha só, ok, é isso, Reginaldo, muito bom, muito bom, ok, isso, é isso, Rafael, nós estamos na contagem regressiva, regressiva, né, e agora, nós temos um bom motivo, de fato, para questionarmos, obrigado aí, Ana, que Deus te abençoe, querida, Deus abençoe aí, quando vocês, né, estabelecem a condição de membro, e apoiam o canal, o algoritmo entrega mais o nosso conteúdo, gente, muito obrigado, Ana, que Deus te abençoe aí, a tua casa aí, por toda essa generosidade com a gente aqui, então, na realidade, né, nós estamos agora, diante de uma situação de quebra de braço, que se estabeleceu no Brasil, agora, 7 de outubro, por volta das 18 horas, não foi isso? 18 horas, olha só, domingo, gente, você tem noção, do que é domingo, né, alguém resolveu no domingo, ok, tacar fogo em Nárnia, ok, por quê? Olha só, a Maria já está dizendo, né, olha aqui, olha só, ok, tá, olha só, vamos lá, gente, vamos colocando aí as informações, ok, olha só, olha só, olha só isso, hein, ok, isso, frequência alterada, já aconteceu, tá, Reinaldo, já aconteceu, ok, tá, olha só, o pessoal já está colocando umas informações aí, bastante interessante, né, ok, ok, isso, gente, vamos colocando aí, ok, olha só, olha só, olha só, então você imagina um cinturão em volta do planeta e você imagina Nárnia em chamas, né, porque amanhã, amanhã, né, Nárnia amanhece em chamas, Nárnia vai pegar fogo, né, o pessoal já está cuspindo marimbondo, quem viu a galera cuspindo marimbondo aí, cuspindo marimbondo, eu vi um monte de gente cuspindo marimbondo aí, né, ok, minha sobrinha, olha que legal, dia 15, Maria, que Deus abençoe, um abraço aí no coração dela, tá bom, que Deus abençoe, sucesso aí, na carreira dela, porque nós estamos precisando de uma galera de cabeça boa, somos uma galera de cabeça boa, principalmente para enfrentar isso, João, cara, tu é fera, João, é isso aí, é só emoção, né, e detalhe, tem montanha russa, tem montanha russa, tem montanha russa, ok, quem decifra essa, tem montanha russa, gente, tem montanha russa, né, eu botei lá no Instagram o cavalo, botei uma bandeira de um olho chorando, botei o seu musk, e coloquei o xzinho, botei o xzinho lá, tá lá no Instagram, né, já deve estar com 100 mil visualizações, o pau tá comendo, e o bom dizendo, né, eu não entendo, né, eu não quero entender, tá baixando a minha frequência, eu não quero saber de nada disso, né, né, o vídeo, né, tem uma cantora no corpo de cavalo, como fosse um centauro, né, é um centauro, não é isso? É um centauro, né, comer pipoca, comer pipoca, pipoca é forte, hein, comer pipoca, o que vai ser de nós, Augusto? Refúgio do Altíssimo, nós vamos orar ainda, nós vamos orar, fica tranquila que a gente vai orar, nós vamos orar, né, ó, o tipo sanguíneo do anticristo é AB negativo, meu Deus, essa pra mim é forte, hein, essa aí é forte, né, a pergunta é se ele tem sangue, né, a pergunta é se tem sangue, se tem sangue, é, Rafael, é desse jeito, Rafael, desse jeito, né, isso, Edivanilson, muito bom, muito bom, ok, então você imagina que é o seguinte, olha só, nós estamos numa situação agora, de sinuca, quem joga sinuca aí, quem é, quem joga sinuca, quem joga sinuca, tem alguém de sinuca aí, tem alguém que joga sinuca, ok, o que pensar, olha só, nós estávamos numa zona de conforto, ok, acabou o conforto, gente, acabou o conforto, ok, amanhã, né, aconteça o que acontecer a nível planetário, aqui já tá acontecendo já, isso, Igor, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, ok, é desse jeito, né, isso, Luzia, tinha que botar a gente na bagunça, né, tinha que colocar a gente na bagunça, ok, isso, botaram a gente na bagunça, e eu espero que vocês tenham feito aterramento, né, eu espero, pô, jogar xadrez, é isso aí, gente, desse jeito, né, é desse jeito, né, ok, é desse jeito, amanhã, esperamos, estar de pé, mas fato é, que entramos no efeito, acuda, 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 né, acuda, 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 então, o seu Musk, ele resolveu, tá, agora, falar, falar, e falar, se vocês olharem, né, ele até fez um reposto, inclusive, de um bendito jornalista, e aí, o que já era complexo, conseguiu ficar mais complexo, ok, complexo, né, então, é muito provável que a zero hora de hoje, né, o seu Musk, ele seja banido do território de Nárnia, né, ele vai estar banido de Nárnia, ok, provavelmente, né, vão solicitar a extradição, né, obrigado aí, Rosinaldo, que Deus te abençoe, meu irmão, muito obrigado, seja muito bem-vindo aí, com esse esforço aí, num momento bastante complexo, que nós já estamos enfrentando, né, então, quem se preparou para esse tempo? Alex, quem está comigo aqui, tem pessoas que me acompanham presencialmente, desde o ano de 2012, né, então, desde o 2012, né, a gente vem falando, ó, estão dizendo que ele vai vir para cá no dia 21, só misericórdia, cara, só misericórdia, né, cadê a galera do crucifixo? Só misericórdia, hein, você imagina, isso já está acontecendo no Canadá, tá, gente, eles já estão, já, com uma lei para tramitar, para poder impedir, toda manifestação cristã, em território canadense, isso aí já é fato, já é fato, isso deve abrir, também, uma tendência, né, a nível de Europa, né, e consequentemente, deve migrar para a América do Sul, também, em cima disso, né, eu acredito que nós encontramos aqui alguém perdido, que ele precisa ir para o curral das hienas, né, já mandei ele encontrar a galera semelhante a ele lá, então, ele já foi para lá, cadê o glória a Deus, gente, cadê o glória a Deus, né, já facilitamos aí, né, inclusive, eu devo, se amanhã tiver internet, eu vou homenagear o curral das hienas, nós vamos atualizar para saber com quantas hienas nós temos cevando dentro do curral, né, eu vou pegar uma foto para mostrar para vocês a quantidade de hienas que nós já temos no curral, né, eu estou montando um curral de hienas, ok, só a misericórdia, né, só a misericórdia, né, deixa eu ver aqui ele de novo, pronto, vamos ajudar ele, de novo, ele foi para o curral das hienas, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem é que eu tinha colocado errado, que foi, trazer de volta, vamos ver se a gente consegue trazer esse aqui de volta, né, pôr o Islã, pronto, Islã, você voltou, você foi para o curral e voltou, tá vendo, ok, se eu creio no arrebatamento, creio, creio no resgate, sim, eu creio no resgate, porém, eu entendo que nós temos que estar prontos para atravessar de cara, obrigado Reginaldo, agora eu estou dominando, né, boto lá e tiro lá, boto lá e tiro lá, ó, temos mais uma hiena aqui, aqui, acabei de, e ainda tem pseudônimo de pastor, gente, só misericórdia, ó só, pseudônimo de pastor, mas, já foi para o curral, né, acontece, tem uma galera travestida, tem hiena travestida de pastor, isso é grave, gente, muito grave, muito grave, hiena travestida de pastor é sério, aí é sério, cadê o glória a Deus, gente, acabamos de botar uma hiena travestida de pastor no curral, já foi lá para o nosso curral, já, tá certo, né, deixa, depois, isso, Rafael, é um negócio, o negócio é sério aqui, o negócio é sério, né, deixa eu ver se entrou mais alguma hiena para o curral aqui, gente, né, tem mais alguma hiena aí, Reginaldo, né, Reginaldo, você viu, até, obrigado aí, Dani, que Deus te abençoe, multiplique aí, Dani, né, obrigado, Dani, obrigado, obrigado mesmo aí, por todo teu apoio aí, suporte, você tem dado a gente aí, você, Reginaldo, Antônio, toda a galera que está com a gente aí, né, e agora eu tenho que ficar ligado, gente, ó, tem apóstolo hiena, nós temos pastor hiena, padre hiena, missionário hiena, presbítero hiena, né, nós temos diácono hiena, só misericórdia, gente, as hienas estão assim, explodindo, tem mais hiena aí, gente, quem é hiena? Bom, bota aí, bota quem é hiena aí, bota, né, quem é hiena aí, ok, que aí a gente já vai botando lá no curral, amanhã se tiver internet, eu vou fazer a live das hienas, do curral das hienas, em cima disso, tá certo, né, o negócio é sério, gente, o negócio é sério, é muita hiena, gente, é muita hiena, ok, e agora, né, nós estamos diante de uma realidade, eu tô comendo solta, tá não, a hiena, nós estamos colocando tudo no curral, né, elas vêm pra ir pro curral lá, de tratamento, né, elas vão pro curral de tratamento, as hienas vão pro curral de tratamento, né, eu já virei agora o criador de hiena, o criador de hiena, só a misericórdia, quem disse, né, que eu iria viver tudo isso, né, quando é que vai ser a live com o Betete, eu tenho que mandar mensagem pra ele, por conta do incêndio, né, o incêndio, eu não sei se ele vai querer encarar essa do incêndio não, né, do acuda, 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 gente, não sei não, que o Betete já tá quase ficando careca já, coitado, quase ficando careca, né, abriu um portal e saiu as hienas, é verdade, é verdade, a coisa tá grave, até travesti de pastor, você imagina, Reginaldo, travesti de pastor é forte, pastor travesti não há problema nenhum, que eu já vi um monte aí, mas travesti de pastor, hiena travestida de pastor, só aqui, só acontece aqui, dentro dessa parada nossa, né, ok, mas vamos lá então pra gente falar, olha só, uma boa pergunta, uma boa pergunta, se o dia é amanhã, eu acredito que o dia já começou hoje, gente, né, inclusive, né, o horário de 18 horas, marca o horário do novo dia em Israel, né, vocês sabem disso, né, é a partir das 18 horas, né, e parece que o nosso amigo falou, né, o amigo Musk, ele falou às 18h32, né, ok, 18h32, né, parece que nós temos mais uma hiena aí, gente, é isso, apareceu mais uma hiena aqui, né, vamos ver a manifestação dela aí, com muitas hienas na minha própria, olha, gente, isso é sério, é sério, manda pro meu curral, que a gente bota todo mundo aqui no curral, das hienas, né, em cima disso, ó, a mora preta, isso é provável, né, isso é provável, se acontecer, tá, um terço do que estão dizendo que poderá acontecer, né, o fato que me chamou, deixa eu ver aqui, Noelle botou aqui, que nós temos uma hiena aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, né, CED, cadê CED, que eu vou ver se a hiena tá ainda aqui, gente, né, me ajudem aí, né, e aí, Reginaldo, me dá aí, uma assessoria aí, na hiena aí, né, se tiver, a hiena, nos avise aí, ok, que ainda não é, né, Reginaldo, é, verdade, né, isso, os três corpos, é interessante, eu quero maratonar, essa rapaziada aí do três corpos, sim, gente, é sério, tá certo, né, dá uma olhadinha de novo, se tiver hiena, pontua aí, em cima disso, né, 7 de outubro, gente, foi aquele problema do Hamas, e coincidência ou não, né, o GPS já foi desligado em Israel, estão esperando um ataque iminente, né, provavelmente pode acontecer de hoje pra amanhã, inclusive, né, porque eu tô com essa data na cabeça, já falei, delas já algumas vezes hoje, né, isso é sério, muito sério, né, muito sério, então eu troquei o 7 de abril pro 7 de outubro, que marca uma tragédia, né, pra Israel, e uma tragédia lá com o pessoal de Gaza também, então é tragédia pros dois lados, né, e hoje, o seu Musk resolveu ativar, ativar Nárnia, Nárnia foi ativada, e agora nós estamos no efeito acuda-acuda-acuda, nós estamos nesse efeito do acuda-acuda-acuda, então, esse é o processo, né, por fazer resumo, Leila, depois tu dá uma olhadinha pra trás, fato é que Nárnia está em chamas, ok, em chamas, né, e nós vamos estar orando daqui a pouquinho pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, né, pra gente poder ter tranquilidade no momento em que Nárnia já está queimando, né, ela já está queimando nesse momento, né, nós ainda temos a questão dos luciferianos agindo, né, e mais a galera do Sem Noção, se você é um esquisito, cadê os esquisitos? Você é um esquisito, você é um esquisito, bote aí se você é um esquisito, né, se você é do grupo dos esquisitos, né, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque nós, né, vamos entrar no aprisco, isso, 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 Ana, isso, Ana, mandou bem, e alguém deu o respaldo pra isso, né, e vice-versa, né, de vice-versa, né, uma boa pergunta, Nilson, uma boa pergunta, né, eu vou manter a minha família toda aqui, né, hoje, amanhã, até a segunda da próxima semana, né, nós vamos passar todos aqui, né, as nossas crianças, nós resolvemos ficar com elas aqui, ficar com elas aqui, para, né, deixarmos passar essa semana inteira, e aí, na segunda-feira da outra semana, nós vamos ver o que ocorreu, né, e a partir daí, decidir o retorno delas, né, para a escolinha delas, inclusive nós saímos, né, de Taubaté, passamos para o Paraty, para fazer aterramento, está aqui até gravado, né, parte do aterramento, né, que nós fizemos, e agora estamos no Rio de Janeiro, nós estamos dentro, é, é, desse jeito, nós estamos aqui, né, particularmente, né, eu tenho clínica, justamente no dia 9, o dia inteiro, esperamos que haja tranquilidade, porque eu estou com a clínica lotada, no downtown, ok, de atendimentos, né, essa semana, inclusive, nós vamos fazer todos os atendimentos presenciais, se Deus assim nos permitir, né, o seu Elon resolveu incendiar a Nárnia, mas a gente espera em Deus, misericórdia na nossa vida, e a gente poder dar continuidade aos trabalhos, né, em clínica presencial, nós estamos aqui no Rio, um dos motivos, inclusive, é esse, porque nós temos aí, uma turma para atender presencialmente, além dos atendimentos online, e também de mentorias, inclusive empresa, né, eu também vou ter reunião com algumas empresas, aqui também no Rio de Janeiro, de mentoria, né, além do que a gente já faz no campo do online, no online também, a nível de preparação de executivos, empresas, para o enfrentamento desse tempo, né, e de todo o desafio que nós vamos enfrentar, né, a Luciene parece que conseguiu botar a letra toda, deixa eu ver aqui, Luciene seta, né, vamos lá, isso, isso, pô, muito show, Luciene, é isso aí, né, esse é o teor nosso em cima disso, ok, né, uma boa pergunta, Vera, nesse momento, né, de descarga eletromagnética, o melhor de tudo, né, é a gente botar o pezinho numa água, né, morna, com sal grosso e erva, erva cidreira, erva doce, camomila e hortelã, isso é muito bom, eu vou ver se amanhã, inclusive, eu gravo, né, os meus pés, nos caldapés, né, porque é importante, importante, e a galera de ansiedade, pode usar duas tigelinhas, uma de água morna, a outra com água com gelo, ok, e colocar as mãozinhas também, eu também vou gravar um vídeo amanhã, em cima disso, talvez eu consiga gravar até as duas situações juntas, para vocês entenderem como você vai fazer um aterramento, para sair da ansiedade, né, diminuir o impacto, né, dos processos depressivos, e também de pânico, né gente, porque nós temos que entender, que tudo está caminhando dentro de um calendário, existe um calendário, ok, esse calendário, no primeiro momento, né, na parte humana, ele aponta para 20 e 30, depois 20 e 50, né, 20 e 80, e nós temos aí o calendário de Deus, também acontecendo, né, existe o calendário de Deus, também acontecendo, principalmente, né, então o calendário humano, ele está dentro desse calendário de Deus, e aí a gente percebe, né, isso com muita força, justamente por essa fala do Elon, né, após as 18 horas, quer dizer, a gente começa um novo dia judaico, né, judaico, ok, né, hebreu, hebreu, um novo dia já se iniciou, né, a partir das 18 horas, e é justamente depois que se inicia esse novo dia, que o seu Elon não espera, né, o amanhecer da segunda-feira, o horário comercial da segunda-feira, né, e ele vai lá e lança fogo em Nárnia, fogo em Nárnia, justamente para poder nos dar um sono bem tranquilo, né, bem tranquilo, né, então no momento que isso acontece, né, isso, JP, é isso aí, é desse jeito, o JP mandou bem, mandou bem, tá certo, ok, tá, isso, Dani, vamos orar para eu poder descansar, poder descansar, a Dani já quer me colocar na, para poder descansar, porque amanhã vai ser um dia, né, bem interessante, se Deus nos permitir abrirmos os olhos, né, mas vamos orar, eu quero que você coloque aí toda a sua expectativa, né, que você tem em relação ao que vai acontecer agora em Nárnia, o que vai acontecer, né, no planeta, tá, com tudo que está em movimento, né, espero em Deus, né, de nós termos essa possibilidade de estarmos juntos aqui, né, compartilhando esses momentos de busca, de entendimento, conhecimento, discernimento, né, de bom senso, né, eu tenho por hábito lidar com tudo isso do quesito de bom humor, é, Adriana, é, Adriana, Adriana botou uma palavra aí que é do cavalo branco, né, gente, cavalo branco, ok, nós temos um cavalo branco aí para começar a caminhar, tá certo, né, a expectativa, né, é que ele será solto, né, ok, e se, de fato, né, amanhã ele começar a caminhar, nós já temos aí indícios de muitos acontecimentos, né, fato é que nós já começamos, né, ok, deixa eu ver aqui, isso, sobre a novilha vermelha, isso, terceiro tempo, verdade, verdade, amanhã também o ritual, verdade, verdade, da novilha vermelha, botei isso inclusive lá no meu Instagram, e o pau está comendo lá no Instagram, vale a pena vocês verem as duas postagens de hoje, né, e principalmente os comentários em cima disso, né, Emi, olha só, né, nós temos, né, agora, isso, é, Reginaldo, é, eles vão fazer o sacrifício, vão fazer o sacrifício, né, em cima disso, né, uma boa pergunta, eu acho, uma boa pergunta, uma boa pergunta, né, algo que eu estou, né, tentando entender, por que três foguetes, alguém já tem a resposta disso? Hein, Reginaldo? Você já tem a resposta aí, dos três foguetes, por que três foguetes, vão ser lançados amanhã, e por que que o cerne vai ser ligado amanhã também, ok, por quê? Por que que estão lançando três foguetes? No meu livro de batalha espiritual, eu falo de três principados, né, o grego, o romano, e o babilônico, né, nós temos três principados agindo aí, ok, mas por que, Reginaldo, os três foguetes, os três corpos, os foguetes, seria os três corpos? Sim, Paula, bastante, Paula Castanha, bastante, bastante, os três sóis, ó, é, Portal, Júlia, é uma grande possibilidade, hein, Júlia, uma grande possibilidade, né, para liberar, isso, olha, mandou bem, hein, canal Sola Veritas, mandou bem, mandou bem, mandou bem, mandou muito bem, ok, é, olha só, nós temos o relógio de salmos, ele é 100% que vocês devem estar praticando, gente, está aqui, né, o relógio de salmos está aqui no canal, baixem, para vocês terem com ele, caso caia, né, vocês vão ter ele aí para botar, para ouvir, importante, né, essa semana, ouvir pelo menos cinco vezes ao dia, você pode estar fazendo as suas coisas, e colocar aí para ouvir, né, está aqui no canal, nós temos o Salmo 23, para ajudar a galera que vai dormir, e começar o dia, nós temos a terapia dos salmos aqui também, através dos salmos, né, para trabalhar a ansiedade e depressão, gente, isso já está aqui, né, em cima disso, é a Adriana, né, essa é a expectativa, né, essa é a expectativa aí, em cima de tudo isso que está acontecendo, né, é desse jeito, está aí, a Dani colocou a sequência dos salmos, mas eles estão aqui gravados, gente, vão ouvir, vão ouvir, por causa da frequência, eles foram gravados numa frequência para mudar a atmosfera, ele muda a atmosfera espiritual, né, Valéria, já mudou, né, já mudou, tá, a fala do Elon já provocou já o start, né, eu estava justamente, né, tentando entender quem ia dar o start, né, e aí rolou um start, nós temos agora um start aí, em cima disso, né, nós vamos ver um verdadeiro fervilhar, né, a partir, né, de amanhã, em Nárnia, então Nárnia vai fervilhar, vai fervilhar em cima disso, né, ok, é isso aí, de Ivanilson, importante isso, né, muito importante isso, né, é, o fato, Michele, do pessoal não acreditar, caracteriza o público de Nárnia e o público sem noção, os luciferianos, eles não só acreditam, como eles estão dentro, né, do processo, ok, Tayhane, eu espero que sim, espero que sim, né, o horário dele, Reginaldo, qual vai ser o horário exato, eles já disseram o horário exato do eclipse, qual é o horário exato do eclipse, tá, vamos esperar em Deus estarmos juntos sim, em cima disso aí, para nós atravessarmos isso, o cerne parece que vai ser ligado no horário, inclusive, né, no horário, né, ok, tem noção do horário, isso, dê uma olhadinha no horário, que aí a gente pode, né, isso, Bebel entrando em confusão, isso aí, isso aí, 14h30 de Brasília, Daniel, é isso mesmo, beleza, então vai ficar fácil, Rosane, essa é uma pergunta, Rosana, difícil de responder, hein, mas é desse jeito, Paulo, nós estamos com o Ninho de Águias, 6, né, Deus nos permitindo, 19, 20, 21 de abril, né, nós vamos estar presencialmente, lá em Cunha, no Hotel Fazenda Alvorada, recebendo os esquisitos, então, você que pode estar comigo em Cunha, importante, importante, nós vamos tomar medidas aí, bastante, importante, tá, inclusive, na formação de condomínios inteligentes, né, então, nós já conseguimos uma área em Cunha, estamos já, com uma outra, né, identificada em Campo Jordão, e outra, já em São Bento de Sapucaí, estamos vendo a área também em Gonçalves, né, em Gonçalves, mas temos gente também nossa, lá na parte de Boiados Veadeiros, né, Boiados Veadeiros também, tá certo, estamos vendo algo nesse sentido também, né, para a gente poder apoiar todas essas implantações, né, todas essas implantações aí, para que as pessoas possam estar juntas, né, é muito importante estar próximo dos esquisitos, na altura do campeonato, né, olha só, Luciane, se tudo isso é para agora, né, o cometa, sim, né, o eclipse, sim, a tempestade solar, sim, os foguetes, sim, e o CERN, sim, e o que o Elon fez, né, nosso amigo Musk, já está acontecendo, né, então, essa madrugada, né, em Nárnia, tá fervendo, vai ferver, a gente vai ver, ferver, essa situação toda aí, né, Francisco, não conte com isso não, Francisco, não conte com isso não, já está em curso, tá, Marcela, já está em curso, já está em curso, é a hora nona, né, olha só, a hora nona, então, 14h30 é a hora nona, é isso, Reginaldo, vai ser a hora nona, 14h30, né, quer dizer, muito próximo do horário, né, que o senhor espiou, né, o conceito das 15h, na hora nona, 14h30, é isso, a hora nona, vai ser as 14h30, é isso, é isso, Reginaldo, é, então, beleza, olha só, isso é muito importante, né, é profético, né, é um horário profético, né, Reginaldo, bem profético, a questão do horário, né, é isso aí, valeu, vamos estar juntos, vamos estar juntos sim, Deus nos permitindo, né, nós vamos estar juntos, é misterioso mesmo, né, é misterioso mesmo, né, misterioso mesmo, né, quer dizer, tá bem dentro dos momentos, né, ok, gente, preciso, né, estando de pé, toda a posição de internet, que vocês venham pro clube, gente, clube do assinante, faça inscrição aí no clube, né, esperamos que o velhinho, o YouTube esteja de pé, e quando você entra pro clube, você nos ajuda a ir mais longe, mais longe, né, nós precisamos chegar em todos os continentes, né, na Oceania, América do Norte, América Central, América do Sul, África, a questão da Europa, o Oriente, na parte da Ásia ali, ok, e quando você vir assinante do clube, o algoritmo empurra, né, ele empurra e nos ajuda a andar, porque ele entende que é relevante o conteúdo, né, inclusive dos valores que a plataforma nos sugeriu, nós optamos por um valor bem baixo, que é o R$19,99, e aí você, né, através dessa sua contribuição, você empurra o algoritmo, tá bom? Preciso da sua ajuda, né, pra empurrar esse processo nosso de trabalho aqui, tá certo? É muito bem-vindo, né, todo o pessoal do clube, e nós estamos liberando PDFs e mentorias gravadas nossas, pra justamente dar mais apoio e suporte ao pessoal do clube, o pessoal do clube aí, vocês são muito bem-vindos, né, nesse esforço, né, no sentido de avançarmos, né, esperamos ter fôlego pra avançar nesse tempo, nesse período, então é muito bem-vindo aí, a inscrição de vocês aí no clube do assinante nosso, né, a Dani coloca sempre o pix nosso aí também, que é o mesmo da lista de transmissão, pra você estar conosco, que é o zap, o 21-995-3134-49. Gente, vamos orar então, vamos orar, vamos orar, é DHN Zanon, é isso aí, Reginaldo, você ficou de me ajudar, você é o Altair, eu já tentei baixar o VPN, não consegui, cara, não consegui, vê se você consegue mandar um passo a passo pra mim, me dá um help, ô Alex Bil apareceu aí, gente, ó, beleza, hein, show de bola, obrigado aí, gente, obrigado aí, obrigado aí Alex obrigado aí por esse suporte o Alex tem sido um parceirão vocês devem ter visto a mudança de capa aqui do canal agradecer a Deus e o Alex que ele tem se desdobrado para poder nos ajudar aqui além de todo o trabalho que ele realiza na condição de influenciador, mentor desenvolvedor de produtos ele tem nos ajudado tá certo né sim glaucilu sim glaucilu sim glaucilu façam isso e tenham alimento, água vela, lâmpada porque nós não sabemos isso VPE vamos para a área é Rafael, vamos para a área vamos nos encontrar em cima disso vamos nos encontrar em cima disso obrigado aí Adriana que Deus abençoe abençoe cada um de vocês aí lá temos a Cláudia que é do clube nosso também a Ana que é do clube benço aí todo o pessoal que está aparecendo de azulzinho aí gente é o pessoal que apoia o clube por isso que você está sendo alcançado você está sendo alcançado porque tem uma galera aí que colocou a gente aí no remo estão remando junto com a gente então muito obrigado aí por todos estão remando conosco aí nesse momento tão delicado né que nós estamos por viver né é em Cunha Maria Cunha Cunha São Paulo é lá que nós realizamos os encontros presenciais tá brigado aí Rafa Holanda brigado aí meu irmão que Deus te abençoe a doutora Carla do clube aí também parcerona nossa live da doutora Carla já está beirando acho que aos 40 ou 50 mil Carla atualiza aí é 40 ou 50 mil não é inclusive se a senhora puder né nós vamos fazer uma live amanhã extra além da nossa live terça-feira depois a senhora me passe lá no direct o horário que a senhora pode né pra gente avançar né Ana aí do clube também o pessoal do clube tá ativo gente tá bem ativo aí nos apoiando né sejam muito bem-vindos todos vocês todos são muito bem-vindos aqui nesse esforço já que aqui é uma casa de encontros né aqui é uma casa de encontros inclusive nós vamos fazer um encontro de casal gente em Paraty olha só em Deus é bom você vê que eu tô animado vamos passar por 8 vamos passar por 9 vamos pra Cunha 19, 20, 21 em maio se Deus quiser estamos em Floripa em maio nós estamos em Aguafinal de Abril estamos em Camboriú e em maio nós estamos em Brasília se Deus quiser e na volta estamos fazendo o encontro de casais de casais ok Cláudia Sando do clube aí seja muito bem-vindo ok é dia 18 em Brasília gente com a doutora Carla dividindo o palco comigo aí nós vamos conversar a Vera com o pessoal então vocês vão ter aí de 8h30 com a gente até provavelmente umas 17h30 de papo direto entre eu doutora Carla e todos que estiverem conosco lá em Brasília então se você puder estar conosco vem estar em Brasília dia 18 de maio tem um pessoal que tem dificuldade de vir para Cunha pode ir para Brasília 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 é mais perto do que Cunha São Paulo para alguns então vocês já estão convidados para estar com a gente em Brasília lembrando que Estados Unidos se Deus permitir estamos chegando em julho e agosto estamos em solo europeu você vê que esse ano 2024 tem um perfil na nossa cabeça preparatório e estamos com a Tio Nacional às terças-feiras 18h e estamos gente liberando um monte de conteúdo peço a Deus que a internet esteja de pé todos os conteúdos nossos aqui de pé para poder servir vocês com esses mais de mil vídeos aqui e temos hoje certamente mais de 1.500 horas gravadas de informação bem mais eu creio que eu vou até atualizar mas eu acho que a gente já passou das 2.000 horas de informações aqui gravadas para você poder maratonar todo o conteúdo que vai trazer para você entendimento conhecimento discernimento para você exercer o seu bom senso na sua tomada de decisão ok o que faltava na cereja do bolo para esse advento do cavalo branco era justamente envolver a América do Sul e agora nós fomos envolvidos com o incêndio de Nárnia então Musk incendiou Nárnia e nos colocou também dentro do cenário e isso doutora Carla muito importante a prática do jejum da oração e da vigia vigiar perdão vigiar muito importante vigiar dentro desse tempo dentro desse tempo e é justamente isso JP o que o amigo Musk fez foi tacar fogo tacar fogo para entrar no clube Bruna olha Bruna Barretos muito bom nós temos isso se não me falo a memória é nos três pontinhos deixa eu ver se estão aqui os três pontinhos Alex Alex como o pessoal entra no clube a Bruna perguntou como é que eles entram no clube do assinante é na página inicial gente do canal Bruna que aí tem lá o comando para isso o Alex vai mostrar aqui a Bruna perguntou obrigado aí Bruna como é que está o povo aí de Barretos Adriano como é que está Biel como é que está Clarinha como é que está o nosso povo aí do Minerva um abraço o pessoal do Minerva Foods já já vamos estar juntos em Barretos Barretos vai ficar pequeno Barretos vai ficar pequeno ok então também estamos chegando lá nesse trabalho que nós estamos realizando aí com o pessoal do Minerva Foods lá na cidade de Barretos inclusive essa semana eu também tenho reunião com o pessoal da Lopes Rio a maior imobiliária da América Latina eu vou treinar o grupo deles de alta performance dos corretores o Alex está dando uma olhada de como informar mas é na tela de entrada do canal que tem lá a possibilidade de você se inscrever na condição do clube do assinante os que fizeram se puderem escrever para a gente como é que vocês se inscreveram em cima disso o Elton clica no símbolo do dinheiro e a opção assinatura o Elton deu a dica obrigado é o Elton clica no símbolo de dinheiro escolhe a última é isso o Alex até derrubou aqui cadê seja membro aqui mostra aqui Alex com o dedo aqui para a galera aqui não sei se dá para vocês verem está escrito aqui no canal seja membro seja membro é isso não seja membro é clicar no seja membro aqui gente é isso o Alex falou que vai passar a botar o link no comentário pode botar até no escopo já está depois da live o Alex falou que já está o link do canal isso está me mostrando aqui já tem o link ok já tem o link do canal quando a gente salvar aqui está certo depois da live vocês também podem entrar direto aqui vamos orar gente coloca os pedidos de oração ok e vamos orar obrigado aí Bruna um beijo aí no coração de todo mundo vamos orar vamos orar vamos orar Senhor amado Pai querido meu Senhor Deus de infinita graça misericórdia e paz Senhor nós estamos diante de um momento nunca vivido pela humanidade nunca vivido e eu creio que a maioria de nós nunca pensou que iríamos viver esse tempo de acesso a uma dimensão diferente de tudo aquilo que sempre foi a vida dentro desse planeta Senhor nós estamos diante de um eclipse nós temos um cometa que deram o nome do teu inimigo nós estamos diante de uma tempestade solar nós estamos diante de uma movimentação dos homens nós estamos diante Senhor de um monte de coisas que a nossa mente muitas das vezes tem dificuldade de gerenciar entender e compreender Senhor não há a quem pedir socorro a não ser a ti tu és o nosso bom pastor tu és o nosso provedor tu és o nosso protetor tu és o nosso Deus nós não reconhecemos outro Deus além de ti sabemos que estamos já alguns em estado de aflição estado de melancolia tomados por ansiedade alguns já sofrendo de depressão e pânico alguns sofrendo ainda a insônia e todo o processo de perturbação mental e nós precisamos agora do céu para a terra que o Senhor ordene a liberação dos teus arcanjos de guerra com espadas de fogo que eles venham para dentro dos nossos lares e que eles agora estabeleçam um perímetro de limpeza e proteção dos nossos lares vidas e veículos dos nossos trabalhos Pai tem misericórdia de nós filho de Davi Senhor entra com providência agora em relação às questões que nos afligem nós precisamos entrar no teu refúgio nos permita abrigar no teu refúgio nós queremos estar à tua sombra nós queremos suplicar que o teu Espírito Santo se manifeste em nossas vidas e que os nossos lares se tornem refúgios locais agora de refrigério e paz aonde houvesse uma entidade da treva atuando para nos causar dano queima agora quebra agora a força desse valente Senhor aprisiona ele agora lá no Nepal manda ele para o Nepal Senhor que ele fique aprisionado lá tudo que vem agindo contra minha vida e ministério meu trabalho secular Senhor na vida do Alex Júnior meu filho da Carla Giovanna minha esposa da minha filha amoriza do Marcos Vinícius Gerro senhor da futura esposa do Alex das pequeninas Catarina e Beatriz na vida de cada irmão de cada irmã e seus familiares aqui representados nessa live aqueles que ainda vão entrar aqui vão assistir Senhor toca agora com a tua mão forte e age espalhando destruindo toda a ação da treva que se levanta contra as nossas vidas Senhor nossos olhos e ouvidos hoje inclusive viram e ouviram coisas que podem modificar de maneira direta o posicionamento em solo tupiniquim pai tem misericórdia de nós Senhor tem misericórdia das nossas casas Senhor tem misericórdia das nossas vidas nós não podemos fazer nada a não ser suplicar por misericórdia Senhor tem misericórdia tem misericórdia pai tem misericórdia Senhor entra com providência sobre as nossas vidas Senhor entra com providência tira toda a agitação toda a perturbação nos dá agora pai uma intimidade com teu santo espírito com a tua palavra para que possamos estar com o coração manso e humilde pacificados para enfrentarmos o que está por vir nós queremos Senhor já te honrar glorificar bem dizer e enaltecer e reafirmar a nossa confiança Senhor em ti sabendo que o Senhor está cuidando de tudo de tudo Senhor nos protege pai protege nossos filhos as nossas mulheres e homens Senhor tem misericórdia de nós filho de Davi Senhor nós queremos te render nesse momento a honra a glória a adoração louvor e a gratidão no nome de Jesus Cristo teu filho amado amém Jesus amém meu irmão amém minha irmã que Deus te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor te proteja bota a mãozinha agora aqui em concha para a benção apostólica ok que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo as doces santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós sobre as nossas casas sobre o povo e o Israel de Deus espalhado sobre toda a terra e para que haja paz em Jerusalém para que haja paz em Jerusalém para que haja paz em Jerusalém vem Maranata Senhor Jesus Cristo vem Maranata Yeshua e Amaxia vem Maranata Senhor Jesus Cristo o rei dos reis vem vem e o Espírito diz vem e a noiva diz vem e aqueles que entendem diz vem 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 Senhor vem nós estamos aqui te aguardando no nome do Senhor Jesus Cristo nós rendemos toda a honra toda a glória adoração louvor e gratidão amém Jesus amém meu irmão amém minha irmã Maranata vem Senhor Jesus Cristo Maranata vem Yeshua e Amaxia que o nosso Messias ele venha que o nosso Salvador venha não é isso? nós estamos aqui aguardando o nosso noivo que ele venha que ele venha que ele venha que Deus te abençoe e amanhã cedinho nós vamos estar dando mais orientações aqui e com certeza na hora nona nós estaremos aqui de pé a internet de pé nós estaremos amanhã nós vamos fazer um plantão aqui tá bom? estamos juntos que Deus abençoe vocês que Deus abençoe que Deus abençoe doutora Carla manda pra mim o horário que a senhora pode amanhã pra nós fazermos uma live extra de pacificação como é que a galera pode se pacificar no meio de toda essa turbulência né? qual é a melhor maneira de aterrar pra não enterrar né? aterrar pra não enterrar gente né? essa é a chamada doutora Carla né? Elaine né? mais um membro aí do clube obrigada Elaine que Deus abençoe Deus abençoe muito obrigado aí pela generosidade e a parceria aqui com a gente tá bom? então amanhã fique ligadinho que vamos ter uma live extra sobre aterrar e não enterrar né? como é que o aterramento né? lhe protege do enterro e protegerá também os seus entes queridos tá bom? então que Deus abençoe que Deus abençoe né? acredito que apareceu né? uma hiena aí se alguém puder checar né? o Rafael Inácio né? não entendi nada aí o que ele tá colocando aí tem que ver se é uma hiena Reginaldo né? dá uma checada pra mim aí nesse comentário né? pra saber se nós temos que mandá-la pro curral das hienas o CH tá? CNH curral novo das hienas pronto CNH o que vocês acharam de CNH curral novo das hienas CNH é iela Reginaldo então peraí deixa eu botar ele lá no curral aqui deixa eu ver né? o comentário dele aqui achei pronto então vamos mandar ele lá pro CNH tá certo? e aí a galera dá o glória a Deus hein? indo pro CNH vamos lá foi 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 lá pro CNH foi lá pro CNH glória a Deus isso aí gente a gente glorifica a Deus e espera que as hienas se convertam dentro lá do CNH né? do curral novo das hienas que eles consigam né? alcançar a luz nós sabemos que é difícil né? sabemos que é difícil isso pra quem já tá no engano é complicado complicado né? e a orientação é cuidar das prudentes por isso nós criamos o CNH o curral novo das hienas lá eles estão sendo cevados né? cevados né? para serem transformados para serem transformados e alcançarem né? se quiserem a misericórdia de Deus de Deus em cima disso né? minha gente que Deus abençoe um bom descanso ok? descansem mesmo descansem bastante ok? e amanhã cedinho eu já tô de pé se Deus quiser e nós já estamos com mais uma live de plantão desse 8 e 9 de abril tá bom? então que Deus abençoe vocês né? a live da hiena amanhã é o curral das hienas Antônio também vamos ter essa live aí pra vocês até poderem ver as hienas pastando no curral né? então a gente vai mostrar as hienas aí pastando no curral tá bom? que Deus abençoe vocês gostou né Paulo? meu tempo de criança é isso aí é verdade verdade é verdade verdade Deus é bom Deus é bom gente Deus é bom que Deus abençoe vocês tá bom? fiquem na paz